Quem acredita que Deus vai providenciar o sorriso pra você, você vai sorrir de novo, aleluia, o glória em Jesus Sorrir nunca foi tão difícil, seus olhos já revelam isso, chorar tem sido a sua válvula de escape, dor tão grande que no peito já não cabe Eu sei, não é tão simples prosseguir sorrindo, quando a jornada te apresenta espinhos, pra te fazer pensar que Deus te esqueceu Mas a mão dele não se encolheu, ela está estendida pra te abençoar, e esse pranto aí ele vai enxugar Você crê, Deus vai te consolar Deus vai fazer você sorrir de novo, e esquecer o que te fez chorar Deus vai fazer você sorrir de novo, ele vai colocar as coisas no lugar Deus vai fazer você sorrir de novo, e esquecer o que te fez chorar Deus vai fazer você sorrir de novo, ele vai colocar as coisas no lugar Eu sei, não é tão simples prosseguir sorrindo, quando a jornada te apresenta espinhos, pra te fazer pensar que Deus se esqueceu Mas a mão dele não se encolheu, ela está estendida pra te abençoar, e esse pranto aí ele vai enxugar Deus vai fazer você sorrir de novo, Deus vai fazer você sorrir de novo, Deus vai fazer você sorrir de novo, ele vai colocar as coisas no lugar Deus vai fazer você sorrir de novo, Deus vai fazer você sorrir de novo, ele vai colocar as coisas no lugar Você chorar Você chorou a noite inteira E o sol parece até que nunca vai brilhar Mas estranha Mas estranha que essa dor é passageira É passageira Pela manhã Você vai cantar 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 Valeu a pena Chorar Valeu a pena Insistir Valeu a pena Prosseguir Valeu a pena Cantar Valeu a pena O que você chorar Alelui a pena Partir Valeu a pena Prosseguir Valeu a pena Levanta a mão 1959 Senhor E esquecer o que te fez chorar Deus vai fazer você sorrir de novo, Deus vai fazer você sorrir de novo, ele vai colocar... As coisas no lugar Deus vai fazer Você vai sorrir de novo E esquecer o que te fez chorar Deus vai fazer você sorrir de novo Ele vai colocar as coisas no lugar Tudo vai voltar pro seu devido lugar Alabaiação A viúva de Nair Além de ter perdido o marido, agora perde o filho E a Bíblia diz que vai ela caminhando Com uma multidão triste e chorando Mas no meio do caminho Também vem a outra multidão É Jesus com a multidão Não chorando, mas fazendo milagres Sorrindo e cantando e adorando E quando a tristeza se encontra com a alegria Ela tem que parar Jesus mandou parar o esquife Primeiro ele tratou com a mulher Ele viu o corpo, mas ele tratou com a mulher Porque ele trata com quem está vivo Ele tratou com aquela mulher e disse Não chore Ele se moveu de íntima compaixão Para com aquela mulher Deus está se movendo de íntima compaixão Para com quem está vivo aqui hoje Deus está se movendo de íntima compaixão Para com você hoje E depois que ele consola a mulher dizendo Não chore Ele toca no esquife O jovem se levanta E naquele momento aquela notícia se espalhou Dizendo um grande profeta se levantou entre nós E Deus visitou o seu povo Deus te visita nessa noite Deus te visita nessa noite Deus te visita Deus te visita Aleluia Você vai sorrir E naquele momento Aquela mulher não estava mais chorando E se chorou foi de alegria Porque a tristeza se encontrou com alegria E não tem quem se encontre com Jesus E não seja transformado ou mudado por Ele Você veio aqui nessa noite Para adorar a Jesus E através de você vir aqui nessa noite Toda tristeza Toda angústia Toda desesperança Está caindo por terra aqui agora Eu não sei o que está enterrado na tua vida Se é teus sonhos Teus projetos Mas Deus me trouxe aqui Para te dizer Que Ele vai fazer você sorrir Você vai sorrir Vai sorrir Vai sorrir Você vai sorrir Deus vai fazer você sorrir E esquecer o que te fez Deus vai fazer você sorrir Ele vai colocar Você pode dizer mais forte Deus vai fazer você sorrir Deus vai fazer você sorrir E esquecer o que te fez Deus vai fazer você sorrir Ele vai colocar as coisas no lugar Tudo vai voltar 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 Você vai sorrir Você vai sorrir De novo Aleluia Glória ao teu nome, Jesus Glória Deus vai fazer você sorrir E esquecer o que te fez chorar Deus vai fazer você sorrir